Tem condição de jogo, vem embora, Capu. Direto pro Veloso, acompanhou. Pá, olha atrás dele aparecendo o jogador do São Paulo, ele é o... Ele publicou pro Veloso que fica reclamando falta. Hilton José da Costa marcou o escanteio contra o Palmeiras. Legenda Adriana Zanotto Era o Raí. Agora sim ele é, o balanço é bom, Raí pelo meio, Veloso pegou. Bonita, trama do ataque do São Paulo, com a bola terminando nas mãos de Veloso. Bom, Veloso, o Palmeiras volta pra liderança do Campeonato Brasileiro, mas foi um jogo ruim, você concorda? É, principalmente por muitos erros de passe, né? Acho que erramos muito passe, o jogo perdeu um pouco, né? É só a beleza, talvez a forte marcação das duas equipes, né? Se preocupando em somar pontos, acabou, é claro, não sendo um jogo bonito. Mas a gente tem que dizer também que o Palmeiras voltou a liderança e isso é importante se manter na ponta pra poder se classificar.